A imprensa foi convidada pela Prefeitura de Lauro de Freitas para acompanhar a apresentação da CCR Metrô sobre as obras do novo modal. Em breve, a CCR, empresa responsável pela implantação e operação desse modal na região metropolitana, iniciará a segunda fase das obras na estação aeroporto, com a construção da estação de transbordo no canteiro central, quatro viadutos e novas vias. A Prefeitura de Lauro de Freitas reuniu a imprensa aqui no restaurante popular da cidade para dar explicações sobre as obras do metrô na cidade. A Prefeita Moema Gramacho, junto com representantes da CCR Metrô Bahia e o secretário da CETOP, Olinto Júnior, deram explicações da diminuição dos impactos das obras na cidade. O subsecretário da CEPLAN, Antônio Sérgio de Souza, comentou a importância de uma obra como essa para a população da cidade. A importância da chegada do metrô, que é um transporte integrado da região metropolitana de Salvador e Lauro de Freitas, ela é, visivelmente, a gente pode sentir ela porque ela vai dotar um novo sistema para a cidade e vai facilitar a vida de todos os munícipes de Lauro de Freitas nos seus deslocamentos diários, que já acontecem, para Salvador. Seja na região da Paralela, seja na região do Centro Histórico, enfim, seja na região da área suburbana de Salvador. Então, isso, como foi falado na reunião pelo presidente do CTB, isso vai encurtar e vai trazer um tempo de transporte entre o morador de Lauro de Freitas e na cidade de Lauro de Freitas para a região do centro de Salvador em 30 minutos. Isso é uma revolução na área do transporte público, né? E a gente só tem visto que as coisas vão acontecer se expandindo para o município. Durante a coletiva, a prefeita Moema Gramacho comentou a possibilidade do metrô chegar até a antinsinuante. Quando é que isso pode acontecer? Ele acabou de dizer, assim que tenhamos, a partir da estação aeroporto, um número que justifique poder se ampliar para adentrar até onde é insinuante. E eu também acho, pelo que conhece, da experiência que tem no país e também no mundo, de que não demorará muito a isso acontecer. Moema também falou a respeito da integração do transporte que será feita com o metrô. Neste contrato, já rezado o seguinte, coloca o primeiro, os municípios de Salvador e Lauro de Freitas e o estado da Bahia cooperarão nos termos do presente convênio, evitando seus melhores esforços para o planejamento da gestão e da operação e construção, implantação e operação do sistema integrado de transporte público intermunicipal de caráter urbano, na forma da lei federal de 2017. E aí vem uma série de questões que dizem isso. O que significa que já em 2012, eu assinei junto com a Prefeitura de Salvador e o governo do estado, este compromisso. Isso se a Prefeitura de Salvador insistir em não integrar o sistema, o governador, o encosta, está respaldado pelo que foi assinado para fazer com que haja a integração. Só não pode inviabilizar o acesso ao metrô por falta de integração do sistema de transporte. E isso não vai acontecer em lado de frente. A prefeita reforçou que irá priorizar a geração de emprego para a população local no metrô. Moema aproveitou a oportunidade para anunciar em primeira mão um projeto de derrubada da antiga Secretaria de Administração do município para a construção de um estacionamento. Eu quero dar um anúncio em primeira mão aqui, que como o metrô, e eu espero e tenho certeza que ele vai até o shopping, onde é esse no antes, nós já vamos mandar, já mandei fazer um projeto onde a gente derruba a secretaria velha de administração que não está sendo utilizada e ali vamos construir um estacionamento de vários andares que vai propiciar o acesso ao centro histórico e vamos transformar o centro de Lano de Freitas com a beira-riu por onde passará o metrô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí